Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu venho com vocês com mais um vídeo Mais um vídeo de make Tá? Esse vídeo é um pouco diferente Pois é meu primeiro vídeo de inspiração Então eu espero que vocês gostem Eu fiz essa make inspirada Numa amiga minha Essa aqui da foto Ela Tava com uma make muito fofa Eu tava vendo o facebook dela, achei E eu falei assim, não, eu preciso reproduzir E tentar fazer O mais parecido possível Tá? Eu tentei Não sei se ficou parecido, o que vocês me dizem Tá bom? E se vocês quiserem ver Como é que eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo Então vamos lá Já deixei o olho pronto E vamos começar Já te fiz a pele Eu usei uma base da trácula Essa aqui Tá bom? Usei meu pó da Avon Pó Este aqui Tá acabando Vocês compram a outra Usei o Mundu Pra fazer o contorno Da Vult Da Vult Tá bom? E por enquanto é só Não fazer blush ainda Vou terminar Com vocês Então vamos lá Pra começar O olho Eu vou utilizar Essa minha paleta De 12 cores Da Vult Que vocês já devem ser Cansados de ver Porque eu uso bastante Ela Tá? Vou usar Este mamão Aqui Tá bom? Este aqui Pra formar o conca Vou usar Este pincel aqui Desfumar Bem-vindo Tá? Tchau 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 Bom É isso Agora eu vou usar Um cesteto Da pênis Este aqui Vou utilizar Esta cor Aqui Tá bom? Pra intensificar Um pouco Este marrom Ficar bem visível Tá? Esses coloventos Se vocês quiserem Tá? Ou se vocês quiserem Deixar mais marcado Também fica bem bonito Tá bom? E Com o pincel Língua de gato Eu vou ver se eu me olha Pra arte Desse mesmo cesteto Vou utilizar Essa cor Aqui Pra preencher A pálpebra Tá? Este é um marrom Claro Bem-vindo Do lado Eu acho ele Muito bonito É isso Com o Pincel Lápis Mas este é mais Fofinho Não muito denso Eu vou preencher Tá? Este aqui Você vai preencher Então Este aqui Tá? Vou utilizar Pra fazer A rispa Embaixo Fazer um delineador Agora Você pode utilizar Qualquer tipo de delineador O líquido Que é esse Que eu vou utilizar O meu é da Colortrain Tá? Você pode usar O delineador Em gel Em caneta O que você tiver Tá bom? E vamos fazer O delineado De gatinho Tá? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.